O que é o funcionamento da performance em relação ao futuro de arte? O que é o funcionamento da performance em relação ao futuro de arte? O que é o funcionamento da performance? 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 é que essa, pensar em linguagens altas curas, em base de atos, por um momento de comunicação jurídica relacionamento, quer dizer, não vai ser chefeira. Quer dizer, é como um bom que faz essa de errado, quer dizer, o direito a guardar o segredo de todo imigrante, de todo refugiado, ou seja, que toda criatura que em algum momento se vê em relação a desigualdade do poder, no qual ela não é o caminante, mas ela é do poder. Uma negociação que a gente sabe fazer de esconder uma coisa, repõe outra, joga por lá e faz aquilo do jogo, que é um jogo sobre a vivência, e que é um jogo de alguma transformação, mas que tem um pouco essa consciência de que precisa fazer para continuar fazendo, quer dizer, essa, e eu acho que isso a gente pensa em arma e precariedade. Muitas relações de arma e precariedade passam por isso, quer dizer, o que eu preciso fazer, para continuar fazendo, o que eu não posso, o que eu tenho de não fazer, para continuar fazendo o que eu quero fazer, para não batalhar no ponto que eu quero fazer, e não se pegue, e não se capturar. O outro deles, esse mesmo autor que você ouve, fala numa coisa, é para falar outra política, a gente fala que não é nem se forçar conta, nem a favor, mas também não adotar, nem é ser neutro, mas é que está aí naquela ação. É ficar esse momento que alguém te olha o que você é, o que você vai fazer, qual é a forma baixa artística, qual é o sonho barulho, porque é esse momento que obriga a se inscrever numa localização de suprêmio, que arrebato, que é que é uma localização de suprêmio, pode ser uma localização de suprêmio. Então, quer dizer, tudo isso tem a ver com isso, essa imagem obscura, essa imagem no segredo tem a ver com essa necessidade de jogar um canto de forças que cadastra a semente. Que política é isso? Quando todo mundo me acompanha, eu tenho que deixar de conseguir agora. Vamos lá. Quer dizer, para mim o político é isso, para mim o político compreender o canto de forças. É olhar espaço para nós e ver com essa força que foi em jogo. A minha posição, a posição de vocês, a posição desigual de vocês, a relação com a instituição, a relação com esse espaço, quais são os jogos, quais são os segredos que a gente guarda para tratar aqui, quais são as coisas que a gente deixa abastar, como interneção, e a mesma coisa que a gente vai na rua, eu tenho pensado junto com uma que não abre a base, apesar de você é, mas que é, para mim, é bastante material de títulos, as coreografias do poder, por exemplo, né, como é que a política, como é que a polícia acha, quais são os cálculos que você faz da polícia não te pegar. Se você, por exemplo, uma pessoa negra que a polícia vai, 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 vai pegar, para não ser rápido. Quais são os cálculos que você faz? Ontem eu me escrevi, eu ia dizer exatamente isso. Ah, eu ando, eu ando, eu ando, eu ando meio rápido, para que eles não se avassar logo, mas não tão rápido, porque eles pensam que eles vão se fazendo logo a terra. Quer dizer, tem um cálculo, tem um saber, tem uma forma de negociar com esse campo de força, que é a polícia ali, agindo com a polícia, fazendo a polícia alta. Então, acho que tudo isso entra, nisso que eu falo, não sei mesmo, nisso que eu falo, não sei mesmo, nisso que eu falo, não sei mesmo. E eu acho que o que é interessante saber também com, é, uma política da colonialidade, é precisamente o fato de que essa linguagem obscura, ela consulta toda a política cognitiva, a política epistemológica, a política conceitual do iluminismo, que a lógica é justamente iluminar as coisas, fazendo com que as coisas sejam, absolutamente as vistas visíveis, traduzíveis, legíveis, inteligíveis, e até essa grande política cognitiva do iluminismo. Ver tudo, tirar completamente a sombra, você só olhar e prova. E eu acho que as coisas que eu penso em maneiras obscuras, sejam as linguagens artísticas, ou linguagens políticas, ou formas de afeto, ou essas tecnologias de aguardar o segredo, a gente está falando em líquas e linguagens que desafiam essa política cognitiva do iluminismo. E aí, isso que eu acho, nesse momento, eu acho que tem uma série de categorias que são que falam em líquido, por exemplo, que o Luiz Samba está falando, que o Luiz Samba está falando, que o Luiz Samba está falando, e uma delas, que é o que eu achava, mas é que eu vou pensar em uma história mais turística, que é a previsão, que é a previsão. Eu estou bem gravada em previsão, eu estou ficando louco para mim, eu estou imediatando, eu estou mesmo chegando já nesse ponto. O Luiz Samba está falando, é que o Luiz Samba está falando. Não é só pensar em um mundo que está acabando no sentido prostadão, é não, não tem que acabar o mundo como a gente conhece, ele não tem que acabar o mundo. Estava saindo na rua, houve um monte de gente vivendo na meta aqui em São Paulo, na cidade de Antara, e uma na rua, subindo, passando a luz do olho, chamando a sua palavra para o caralho, você está vendo aqui no centro, você vive uma coisa, você viveu uma coisa, você viveu outro, você viveu uma coisa diferente, é isso, não dá como, e todos os outros outros no mundo, é nem uma coisa assim, a metropada pelo contrário, é assim, algo não funciona o mundo. Então, o mundo tem que, o mundo como a gente conhece, ele tem que acabar. Então, a minha visão justamente é essa, ela é totalmente pessimista, inclusive tem que estar na meta, tem que trabalhar, isso aí mesmo, só tem o que acontece, ela é pessimista, mas ela não é, é interroguista. Entendeu? Eu acho que o trabalho é feito, porque quando o mundo acaba, o mundo não acaba. A gente está, eu estou trabalhando nessa, dessa coisa na penal, e eu não sei o que está subindo o mundo, eu vou fosse você, eu subindo o mundo e vá para o próprio. E aí, a gente fica falando sobre alguns vídeos, sei lá, já pelo 10 vídeos do mundo. Acabou 10 vezes pra eles. A atualização é o 5º e tudo mais. Quer dizer, o mundo tá acabando o tempo inteiro. A extinção, a realidade, bastante... Porque a gente não sinta a população dele. Não vai precisar de uma maior cidade que for, a maior cidade que for, a maior cidade que for, não quer dizer que a gente tem vida. Se não, a gente é social, né? Se a gente ainda vive em vias, a gente está de vários grupos, vários espectros, vários tipos de gente. A gente vive desse planeta, assim, de vias de devastação. A gente vive nesse... tudo isso. Mas o que acontece, né? O gente começa a pensar no fim do mundo. Tem alguma coisa que sobra. Tem uma oportunidade que se guarda. Tem uma vida que se reconfigura. Quando eu penso nisso, quando eu aciono esse conhecimento, não consigo não saber explicar pra vocês de maneira muito clara e evidente. Mas quando eu penso nesse conhecimento, eu penso que é um conhecimento que me ajuda a ter uma possibilidade de transmissão. E é uma coisa que eu tenho pensado quando eu penso em uma peste, quando eu falo com isso duas vezes por dia. Que é... Aquela cena, né? A polícia não acontece se ela tem... Ela tem uma coreografia. Se você já for gravar de... e já primar de uma parte da polícia, quer dizer, elas devem estudar e pegar alguma coisa. Mas o fato é que ela tem uma coreografia. E não pode se fazer aqui. Quer dizer... É tão... É tão óbvio que essa coreografia que esse é um desenhamento. Que esse também tem sim um mole. Então, esse modo, é um ponto de protetoria pra pessoas que querem gente aprender a ler. Mas aprender a ler. Porque não tem que ver se você lê aquela que fizer a polícia. Você precisa ver que a polícia está preste a soltar a primeira volta de gás. Ok? Isso pode me ajudar a tomar alguma distância. Ou então... A chica é bom. Às vezes é que as pessoas falam melhor que se chuta o bom. O que é aquilo, senão... O ato foi muito óbvio. Porque você vê a poupa vindo. E você acabou, e você está vendo a poupa e a pessoa não vai te contar de volta. Então, tem um trabalho pra ser feito um presente, de leitura, de estabelecer muita gente, de todas as possibilidades de jogo que estão prestes a acontecer. E aí eu acho que isso é... Isso tem que pensar na política... No termo de teatro político, de forma... Quer dizer, de forma de habitar espaço em proteção política, né? E nós sabemos mesmo na coisa de se organizar, no grupo, falar... Eu sou uma pista, que a gente chama destino na boca, que tem várias questões, que se quiser mandar essas questões... Quer dizer, quando a gente precisa encontrar todas as coisas sobre o mundo caramba. A gente pensa até porque quando o mundo acaba, a gente tem que correr menos, para poder conseguir... Para conseguir mais segredos, para as pessoas passarem pela fora, a gente está em discussões, né? Mas... do outro lado é isso, acho que a gente tem que pensar agora, pensando... que nós estamos em posições de pele, de pele, de pele, de cabeça, de um monte de coisa... Gente, eu quero... Eu estou com um pouco sobre isso, sinceramente, com a extinção, do mundo... Gente, isso é... Gente, isso é... O que eu estou com uma novela, uma luta, quando você é um instrutor, e isso que... É só até onde for você, por exemplo, que é só os filhos, essa era, que me satisfere, era do homem... Tem meio que acabar, né? Mas aí... Do homem e do humano, tem meio que acabar, tem meio que acabar, tudo de lá... Mas aí o... Então, que até, isso é muito... Eu não sei, assim, mas para mim, é muito presente. Sabe? Todos esses cadastros, todos esses acertos, tudo isso é muito presente. E eu fico pensando, e todas essas palavras que eu estou com as minhas soltas, como esse caso, está sendo... Isso está falando para a gente, não sei... Elas são tentativas para entender como vamos viver esse tempo, como viver esse mundo, como para ter uma época para fazer essa aliança necessária daqui, e para saber também, eu acho que essa coisa é preferida em si também, que... Nem sempre a gente fala para todo mundo, mas não se diz eletristas. Quer dizer, não é só para todo mundo, não é falar para falar o que pode pagar o que precisa de investir, entendeu? Não é sobre isso. é sobre não falar todo mundo, porque é isso. Quer dizer, eu até... porque é isso. E na verdade, todo mundo é um objeto universal que já mostrou, recentemente, o seu fracasso. Porque todo mundo é um objeto que é de futuro, normalização. Já mostrou, recentemente, o seu fracasso. Quer apresentar tudo lá, essa linguagem, uma linguagem que pode chegar em todos os lugares, falar para outras pessoas. não, assim, você já começou assim, não quer falar com brancos, por exemplo. Não fala em trabalho que nunca está com brancos. Está me fazendo assim, desde o seu registro, falando assim, o conhecimento está sendo feito aqui para passar o fim do mundo, para habitar outras coisas. e eu acho que é isso que está acontecendo. Sempre que se pretendeu falar para todos, estávamos falando parcialmente, mas ao mesmo tempo, que é o problema do mundo universal, né? Quer dizer, todo universal é enunciado. Por que é possível ser universal? É tudo a ver o que o cara está falando, por exemplo. Essas posições, desde as partes, é possível enunciar alguma universalidade. Se nós possamos soltar, o que houve, o que houve, o que houve, um tipo de espírito, e a mesexual, com essas 4 categorias articuladas, elas falam do sujeito universal. Essa colonial, cristão, moderna, não sei o quê. Essas categorias articuladas mandam do sujeito universal, fora disso, todos os 30 carregam alguma marca e são marcados de alguma maneira. Quer dizer, a mulher é marcada e ela é um homem, as pessoas negras e racializadas são marcadas A bicha é marcaria ao salvo hétero, a pessoa tanta é marcaria ao salvo cis, porque é todo lugar na madrugada, que é um lugar para não marcar são, e é nesse lugar que você fala o conversamento. Toda linguagem conversal, ela tem que entender sempre essa profissão, mas é um lugar jurídico também, que eu não sei, ficou em primeira chave, eu não sei, mas uma conversão atual, imperialista, então quer dizer, essa credência de falar para todo mundo, de amarrar todo mundo durante o projeto, ela tem que ser um fracasso. Mesmo quando a gente fala humano, gente, gente, truque, truque humano, truque. Quando a gente vai falar de brincadeira dos humanos, segundo vocês, a pergunta que eu quero dizer do top, que é se vocês são humanos, não vão ser bígidos. A palavra que precisa dos seres universitários do outro, mas é fracasso, humanos, aquela que ela vai fazer bígidos. A trabalhar diretamente com a pessoa trans faz sentido, porque é um lugar onde tem um encontro, um encontro em que o gesto potencializa, enquanto que as pessoas decidem isso não acontece. E eu acho que é isso, é como a ação que você falou no começo de, sabe, o direito à possibilidade deve ser preservado. Assim, você como pessoa trans, você tem o direito de guardar o segredo de qualquer diferente. Eu tenho tudo isso, né, isso é isso, nunca, 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 a larga havia aqui ou não só tava. Não vou, não vou, não vou, eu não vou fazer isso, não quero, não quero, não quero me sentir vulnerável, eu preciso me sentir vulnerável, se a gente não fica vulnerável, a diferença, a gente fica dura, e isso é imóvel, ou seja, eu venho lá com uma perna, mas eu pensei que é uma vulnerabilidade, mas acho que a gente tem que gerir essa vulnerabilidade também do sertão, sabe, que eu fecho, aqui eu fecho da pauta do seu cara, e isso, uma coisa que faz isso, a multitud é bastante o cara que fala, que eu sei, que eu falo por isso, mas a gente tem uma pergunta que acontece sempre, e tem um professor branco, que eu não posso falar sobre a ciência, e a reunião eu acho muito engraçada, porque ela é, quer dizer, a primeira coisa que eu sei o que eu falo, o galho fala imediatamente, a gente já joga essa pergunta, e essa pergunta ela vai ter que analisar todo o debate, e ela vai ter que analisar todo o debate de loja, na loja de autorização, E ela vai ter que analisar todo o debate de loja, e ela vai ter que analisar todo o debate, e outra chave, uma chave que tem a pallação e essa é a principal pessoa de urbanismo, que podia ter a ver com responsabilidade, que podia ter a ver com reconhecimento da posição que se implica, de quais são as alças que eu preciso. O que eu vejo a posição que eu ocupo, preciso estar atenta na hora de falar, quais são as contradições que já passam pela minha... Essa posição tem que ser, tipo, incrivelmente rica, mas ela fica inscrita, a um chefe de responder a uma pergunta que não somos nós terceiros. E aí, isso é muito problemático. Quer dizer, essa pergunta transforma o debate. Ela coloca os termos de debate. No caso dessa pergunta, que é uma mascara, que essa loja de autorização, ela já existe. Quer ver? Quando a gente fala no lugar de fala, a gente já quer dizer que existe uma lógica que a polícia ou não, é uma coisa que você está falando. Quando Martins ou o Pérez fala, Martins ou o Pérez fala, porque aqui se fez e fica... aqui se fica toda, porque, historicamente, quem é que ele pode falar? Essa é a personagem, caricatura social, porque fala para vocês esse sujeito, então... Essa pergunta também, ela... Eu tenho que pensar muito nessa coisa também. Essa lógica, ela sempre respondendo as interpretações, você vai ver o que eu falei também, né? Que... A gente vive nesse... Tem muita sala de sujeito de se posicionar, não sei o quê, mas é muito isso, que é uma interpelação que acontece o tempo inteiro, que talvez a gente conseguir falar assim, alguma coisa... Que, de uma boa conclusão de palha, a gente tem que conseguir escapar um pouco da interpelação. Agora, vamos dizer nossa chave, sabe? É por isso que eu acho, tipo assim... Reformar as pessoas trans, Porque... Não tem a ver com isso, assim... Aqui está essa capelação. Não tinha nenhum espaço, que eu só fiz... Eu quero... Ai, você tem que saber que eu sou filha, eu não posso falar assim... Sabe? Eu não tinha nenhum espaço, Eu vou falar um dos espaços que... Aqui em São Paulo, para ele não ser... Toda vez que eles tivessem, é um espaço... De socialidade negra... Toda vez que eles tivessem a apontação, vai dizer... Diria tudo o que você vir, Então, as pessoas trans, eu não falei uma coisa de fato. าร dos espaços que têm. Olha, eu acorde o que eu falo. É isso, é sara uma barricada... Dizemos, é que a gente não vai falar pra todo mundo, Vocês vão falar entre nós... Claro! Vocês vão me ligar para você... Na verdade, eles podem ir... Elas não podem fazer a colher... A gente não queria, não queria.... A gente não queria ver o que você... A gente não queria ver o barricadinho... Mas ela também não pode folcar as vargas... Mas tem um espaço que a gente passa, É marcado a mente, o espaço... Que sensibilidade tem... É um espaço onde se clima barricada ali. Diz aqui, a gente vai falar entre nós, porque a gente não vai precisar ficar respondendo. É assim que a relação que sempre vem, sabe? E assim a gente não se pronuncia alguma coisa, que consiga escapar desse tempo desgraçado que a gente tá vendo, sabe? Que a gente consiga escapar e produzir um outro modelo, ficar, enfim. Eu fico pensando muito nisso também, porque eu tô fazendo o que eu tô mirando, a minha ficção científica. Especialmente porque a gente tem pessoas, principalmente a minha ficção negra, mas assim, de arte físico, pessoas de um ponto de justiça social, tem várias transições. E tem algumas pessoas que estão fazendo, pessoa indígena, paparante, uma camada que estamos indo, ficção científica é essa chave. E tem uma pessoa que está no estado de São Paulo, no final do momento, que vem lá no estado de São Paulo, tem uma lista, e ela uma vez deu um texto, que eu tava dizendo agora, chama Resigamento do futuro. E aí tem um momento que ela diz bem assim, é... Eu e a minha co-educação, 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 a minha co-educação, a Marley Crown, é... Saber que nós somos, nós, o que a gente tá vivendo agora, que eu sou de ti. Nós somos o sonho, de pessoas descapuzadas, que sonharam vir, poderem fazer o que a gente faz. A academia, a academia, a academia, que escreve, que vira, que fala isso. Ela pensa assim, aí eu não tava falando com a minha dona de vida, e ela tava falando assim, ah, eu já percebi que não deu satisfação na academia. Mas na minha avó... Porque minha avó, que a avó dela escreve... A avó dela escreve... Umas coisas que a galera tava fazendo no aluno, no outro lado dela, e eu ouvi o que eu fiz. Ah... E aí, eu tive que ter essa co-educação que eu me junto mais antes, e eu me ofereço pra ela... É a visão científica da sua volta. Quer dizer, você é precisamente a participação desse projeto que estava acontecendo há um minuto tempo. Eu conhecia o Eduardo. É isso. Então, sabe, e é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu estou falando como fazer cerveja, como fazer todas as outras minhas, isso de interpelação, isso não fala para todo mundo, mas é para se falar, para se fazer, mas é para se produzir. Mas é para se estar, né? É, mas está nesse modo, ficção científica. Eu sei que a minha, eu não estou aqui agora, é a ficção científica. É a ficção científica que é uma geração de natais. E eu sei que isso tem uma força. Não é uma coisa, sabe, vamos fazer um futuro melhor. É tanto, vamos fazer um futuro que a gente continue segurando o tramoselar, como agora eu sei, a gente continue fazendo alguma coisa, porque a gente está descobrindo como potencializar as suas formas de viver e a vida é a si mesmo, assim, a toda essa graça, sabe? A gente teve uma aula, a gente teve uma fala, uma pessoa que não precisa deixar para a norma, e veio falar da história da polícia do Brasil. Ela foi uma invenção do Estado para regular o trânsito de pessoas pretas no Brasil, africanos livres ou pessoas que têm regras no Brasil. O fato é que a polícia já surge como instituição racista. Ela já surge para operar o racismo do Estado, racismo sistemático. E isso significa que a prisão, que pode ter sido a polícia, é uma parte da cidade, que é exatamente o máximo de pessoas negras. E, sendo assim, os Estados Unidos saem flagrante, e aqui é flagrante também. A maioria da polícia é negra. Quando não é negra, é pobre. Ou seja, tem um processo de que é isso, é essa parte, é essa parte da polícia da polícia. O que é isso, que é o filho da cadeia, é chamado o problema abolicionista. Ele é o problema abolicionista, porque ele compreende que a... Quer dizer, que a abolição da escravatura, como um ato para formar que eles aceitaram... ... todos os processos de escravatura, é a abolição do outro mundo, não é? E se a gente pensa na facção das abolições dos Estados Unidos dos meses, é uma coisa que eu estava estudando sobre campo de concentração. ... para poder disponibilizar mais e maior, para melhorar a... ... a genealogia, essa tecnologia de móvel, né? Sair de lá da... ... o telefone da... ... e pensar como era a coisa que ficava. Na verdade, ele foi ir acionado para os lugares. E o que aconteceu, quando acabou a... Acabou a... ... a inflabilidade dos Estados Unidos, é... ... respirar os centros de campo, de concentração... ... foi ao mesmo dar. Os carizantes já não sentimos mais com a situação dessa transmissão... ... fala no meu professor, mas eu só não vivo... ... estamos aqui com fonte de pureza ... ... dizendo, nós estamos de morte, nós estamos de aprendizado. Ou seja, tem abolição. A pessoa não tem ação mundial, a gente está vivendo... ... a própria hora, a verdade, agora é a gente está vivendo... ... nossa via atualização da vida em vida. O processo de violência e violação, super antigo, quer dizer, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é uma organização das negócios. Isso no Brasil é muito forte, mas no Brasil a gente não, porque a gente não performou a independência. O ato reformativo da independência foi feito pelo imparador, então a gente não tem um problema histórico, embora tenha todo o processo de remoção, não são historicizados de uma maneira potente, que a gente não sabe ler, que a toda aquela coisa estava acontecendo naquela época ali, mas tive um peito de quais foram as guerras de desvalorização, como o Abiché de todos os territórios que a gente estava lendo hoje funcionou, nos voluntários estratégicos, mas a gente tem desvalorização sem violência. Não existe, não existe. A desvalorização é, nas palavras que você falou, é um projeto que exorne a missão luta, porque é negociado, o que você negocia com alguém que chegou na sua festa, quando ele se ligou, 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 ele se ligou no trabalho, e é que se ligou, isso aqui fica tomando um caminhado à casa, e faço mais ou menos chamada da sua casa, eu sigo assim óh! NADA ASSESSO! É tudo minte! S capturedou com uma please... Pois é questão da lei, porque eu sei como é bom, eu sei como é um combate, saber como é um ser bom que você vai salvar, você lemorar tem o seu nome todo o que você tem, e fazer você trabalhar a sua vida, se você não quiser eu te falo . Eu e o shopping quinto de São Paulo, sei que eu faço a gente que vive, gay-friendly, não sei o quê, eu tenho também um rosto, aí todo mundo tá meio ali, é, com o Cabal Brown. Bom, no meio desse shopping quinto, eu andava com muita fé, na ficha quinta lá de uma pessoa, fazendo desfame, num show que vai ter em pessoas, entendeu? E elas fazem o braço, tipo, um copo super louco aos vídeos, com a base ali feita na tua caixa, a gente tem que ir tal da hora, uma festa que não viveu nada, mas todo mundo sai e fica pra casa. E tipo assim, não é lógico, vai carnetar, vai ficar uma merda. Mas é uma coisa que não tem que ser produzida, que não consegue ser, ah, ruída, aqui. Basicamente, não consegue ser linda, não consegue ser percebida, não consegue ser identificada. Mas é uma vez, ela, 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 ela... É isso, vai ser quando eu morro, eu fico louco. Então, a gente, ah... É isso, assim, como... É porque aqui tem um pouco esse processo também, tem um monte de dissidência que tá acontecendo por aí, com o Brasil afora. Tem um lugar que nem a gente sabe, assim, que é o período de 2000 e 2000, eu acho. E eu viajando o nome do lugar do Brasil, que conseguimos, na independência, fazendo um buscado ao braço, quando eu tava... O patroa perto da Céu chegava, já lembra se eu conseguia uma passagem, por uma razão, daqui a algum lugar, eu já comentava, já fazia um bombado, eu já falei, vai levantar de mim, que eu fazia um bombado. Eu vim nessa, ficava sendo várias cenas, todas as coisas que eu fui, das coisas sexuais, do planejamento de gênero, em relação ao desafio, de performance, de lúdia, de ex, de uma cidade normais. E eu pude percebendo um pouco, se pode mesmo, se derrubar de coisas, do jeito que a vida ele tá fazendo. Em termos de performance, eu falei, né, na proporcional da vida, ele faz um trabalho do caralho. Mas é isso, essa já morrida, porque a gente fala também da relação colonial, além do norte, do global, do global, né, do dos Estados Unidos, e o Brasil, mas se a gente pensar que, o Brasil tá toda cagada, sabe, o sudeste é ouvir do mundo, e o software é psicologicamente, a função ser vitória, o software é psicologicamente, e a psicologicamente, é um saguço assim, de se ver como centro do mundo. E começar a fazer uma coisa aqui, em São Paulo, e achar que é o Brasil, A nova geração de ser a melhor forma do Brasil. O pior, a chave começou aqui. Que pra mim é a grande piada do shopping pier. Eu tô aqui em São Paulo dessa vez, já termino há duas vezes, há duas vezes. Mas agora que eles vão falar de saber quando eu tenho que sair. Sinal é ruim. E eu falo, tô puta com isso. Se alguém me fala assim, eu... Pensa, eu tô puta, tô com ódio. E eu já tô no fundo. Porque calma, ela esse número, something. E memória é sexual, memória é sobre esse gênero, não é brincadeira. Você pode ver, colocar todos os dados, sabe que uma estruturalista está falando assim, a dor é memória, a dor é que fez um nome mágico, tem que fazer um domático, não sei o que, não sei o que lá, agora é que o outro tem uma nova gente, a gente está falando com memória, quando os filhos vão apagar, vão apagar o peito, sabe? Reforma de gênero, que é o caso do Brasil, reforma de gênero, que é o caso do Brasil, reforma de gênero. Me fala, por exemplo, você está interessado por todo o tempo, que tipo de forma dos gêneros tem, como o Brasil, sabe? Desfaz a alma de merda, sabe? Nós só são o brilho do Brasil, porque tem um monte de construção econômica, e mesmo com o brilho do Brasil, vocês estão fugindo. Tem tanta só brilho do Brasil, porque tem gente que está se fudendo aqui, em termos de apagamento. Qualquer vez o lugar é lá, está fudendo. Qualquer vez o distribuição do homem fode, fode tudo, vai sempre se apagar o aviso. Sempre, sempre. Essa posição aqui, ó, é uma posição de treta.